Música Tudo começa com Saúri dormindo no seu quarto Atena! Atena! Nossa Atena! Nossa Atena! Quem é você? Atena, eu sou um cavaleiro e juro lealdade a você Vim para levá-la ao santuário algum dia Iremos nos levantar para proteger a justiça na terra Os cavaleiros de Atena a protegerão com suas vidas Atena, sim, eu sou Atena Eu tenho vivido assim desde a era mitológica A deusa Ares então aparece provocando Atena Ares diz que os deuses devem se divertir com os conflitos humanos lá do alto Saúri nega e diz que lutará para defender a terra pela justiça Mas, se seu corpo está sempre Impregnado com um doce aroma do sangue derramado pelos seus cavaleiros Saúri então acorda e percebe que tudo não passava de um sonho Saúri olha para o céu Pensando sobre ser Atena, os cavaleiros, o seu destino A cena volta para Shoko Onde ainda está sendo dominada pela semente do caos Shoko ainda está tentando se livrar dos espinhos da maldade Maiura diz que vai arrancar fora o veneno de seu corpo Ela então utiliza a técnica exorcismo da luz Shoko começa a sofrer muito por causa da técnica Maiura então explica que o exorcismo da luz é uma técnica que anula o veneno do coração das pessoas Porém, o veneno que provém dos mais ardorosos desejos não podem ser extraídos totalmente E como Shoko nasceu sob uma estrela de presságio ruim, a maldade iria retornar Shoko então é envolta por diversas rochas Os dois discípulos se perguntam sobre o que é aquilo Maiura explica que essa é a rocha da eternidade Um selo que não pode romper nunca com um poder maligno Com isso, ela nunca mais vai poder espalhar seu veneno por toda a eternidade Os dois discípulos se perguntam o que vai acontecer com ela Maiura responde que é uma pena Mas é melhor matá-la do que deixar ser uma marionete de Elis Shoko não sente seu corpo Ela começa a pensar se morreu Ela começa a pensar nas palavras de Maiura Começa a pensar que não pode desejar nada Só porque nasceu sobre essa estrela Então, vários espíritos malignos ficam em volta de Shoko Dizendo que ela era igual a eles Eles ficam atentando a deixar-se mergulhar nas trevas Para ter o poder de Eres Mas Shoko não consegue aceitar Começa a lembrar de sua irmã Então, algo começa a brilhar no meio de toda aquela profunda escuridão Shoko vê Era o colar de sua irmã Ela pensa que o destino não está escrito Que se ela está ali É porque tem pessoas que mudaram o destino por ela Elas a defenderam Arriscaram a vida por ela Não importa se ela nasceu sobre a estrela maligna Porque ela tem pessoas queridas Que precisa proteger Shoko então eleva-se o cosmo E atrás aparece a aura do cavalo menor Os dois discípulos começam a se perguntar De quem era aquele cosmo Será que é daquela menina? Shoko consegue arrebentar a rocha Mirai fica feliz Chamando-a carinhosamente De idiota Mayura não crê Que Shoko conseguiu arrebentar a rocha da eternidade de dentro Mayura pensa Que será que após absorver o poder da deusa maligna uma vez Ela aprendeu a usar o seu cosmo De forma inconsciente? Shoko então se pergunta Será que aquele Era seu cosmo? Mayura então admite Que seu cosmo é puro e cheio de vontade E é um poder capaz de resistir ao próprio veneno Ela diz que os desejos puros Se convertem em convicções E se tornam uma fonte de poder ilimitado Ela diz a Shoko Que se sua estrela mudar ou não de cor Depende dela Shoko bem alegre Diz que sim A cena muda onde Saori e Mi conversam Mi percebe que Saori está pálida E pergunta se ela está cansada com os preparativos para a guerra galáctica Saori diz que não Que está bem Mi então diz para ela não se preocupar Que acredita em sua vitória Saori agradece a Mi E enquanto isso Emune fica observando as duas no galho de uma árvore Ela conversa com seu ursinho para fazer uma travessura O urso diz que será Que não tem problema dela ter saído sem falar com sua irmã até Emune responde que não tem problema Já que outra pessoa que vai lutar Ela implantou Uma semente perfeita De caos A cena muda para Jabu Vendo um homem misterioso em frente a mansão Kido Jabu então Reconhece que é Toki Um dos 100 órfãos mandados pelo senhor Kido Para se tornar cavaleiro Jabu pergunta qual é sua armadura e constelação Toki responde Que não tem nenhuma Ele diz que sofreram muito por essa fundação Então Ele se revela ser um guerreiro fantasma Para se vingar da fundação Ele ataca Jabu Mas Jabu salta e lança seu galope do unicórnio Derrubando Toki Várias vinhas de espinhos aparecem debaixo de Jabu E Toki diz que adquiri um poder maior que dos cavaleiros Graças a Eris Então ele parte novamente Para atacar Jabu Enquanto isso Vemos Emune se divertindo com a luta Dizendo que é mais divertido Ver uma luta entre amigos De repente Aparece Mi atrás dela As duas partem para o combate E Mi veste sua armadura E diz que não perdoa pessoas Que aumentam a preocupação Da senhorita Saori E Moni rindo Diz o que acontece Se não a perdoar Dizendo que é mais divertido Dizendo que é mais divertido